Frase do dia, a humildade é a única sabedoria verdadeira com a qual preparamos nossas mentes para todas as possíveis mudanças da vida, com toda certeza, quando a gente fala em humildade a gente sempre pensa da situação que você está, às vezes a pessoa acaba sendo uma posição social bacana ou um status, então ela tem que sempre, sempre ter em mente que ela tem que sempre agir com humildade não importa se ela é a dona da empresa, se ela é o gerente, se essa pessoa é encarregado a gente com humildade a gente sempre consegue ser digno daquela posição que nós estamos e a humildade, sem sombra de dúvida, é uma qualidade divina haja visto, quem então foi tão humilde e nos ensinou tanto, como Cristo que andava entre todos nós, que pregava o amor então que a gente possa nos inspirar, Buda também, não é verdade? fez a mesma coisa, então que a gente possa nos inspirar com esses grandes líderes espirituais que a gente possa sempre agir com humildade e aí quando acontecer as mudanças, mudanças sempre acontecem boas, ruins, não importa isso não possa influenciar a nossa qualidade de ter a humildade de que a gente consiga contemplar melhor as mudanças então vamos sempre trabalhar e buscar a humildade isso é muito importante Frases do Dia, programa Piracicaba Agora